Olá, estamos de volta com o Alerj Debate. No programa de hoje discutimos o endividamento do brasileiro, que atingiu níveis bastante altos esse ano. Isis, eu queria fazer com você um recorte de gênero. Quem é que se endivida mais hoje no Brasil? É o homem ou a mulher? Bom, hoje nós temos uma proporção maior de mulheres endividadas. A gente chega a quase 80% no caso do público feminino, no caso das consumidoras. E a principal modalidade que as mulheres têm buscado de crédito é justamente no cartão de crédito. Quando a gente olha as outras modalidades, a gente tem homens mais endividados que mulheres. Então existe aí uma predileção ou uma maior intensidade no uso do cartão de crédito que tem feito com que as mulheres estejam hoje mais endividadas do que os homens. No entanto, o crescimento de mulheres endividadas, ele está acontecendo de forma mais lenta do que de homens. A gente tem visto aí nos últimos meses, de acordo com a pesquisa, a pesquisa tem mostrado que os homens estão buscando mais crédito. Isso quer dizer que pode ser que em algum momento lá na frente, a gente passe a ter o público masculino mais endividado do que o feminino. As mulheres estão mais conscientes, aparentemente, de que o endividamento é algo que precisa ser controlado. A gente está numa dinâmica inflacionária ainda muito ruim, um nível de inflação ainda muito alto, embora a gente tenha tido deflação nos dois últimos meses. Mas a inflação ainda é o principal fator que tira espaço do orçamento dessas famílias, mas as mulheres aparentemente estão demonstrando um cuidado maior e a taxa de crescimento da proporção de mulheres endividadas, ela vem diminuindo ao longo dos últimos meses, enquanto que para os homens ela é um pouco maior, essa taxa. Mesmo assim, a gente ainda tem, em termos de volume, né, um número maior de mulheres endividadas sim. Em relação ao volume da dívida, é maior para as mulheres do que para os homens ou inverte essa relação? A gente tem aqui, quando o consumidor precisa responder a pesquisa sobre o seu nível de endividamento, ele tem lá um item que ele avalia, né, se ele está muito endividado, se ele está pouco endividado, se ele está mais ou menos endividado. Então, nesse caso da população muito endividada, a gente também tem um número de mulheres que se classificam como muito endividada, que seria essa visão do volume, né, do seu nível de endividamento. A gente tem sim um número maior de mulheres que se auto-classificam, que se auto-afirmam como muito endividadas. Esse número, inclusive, ele também é crescente. Quando a gente olha a população total, e aí mulheres e homens, a gente tem 18% da população dizendo que está muito endividado. Isso, inclusive, é um dos indicadores aqui de superendividamento, que a gente olha para observar a dinâmica do superendividamento. E, de fato, a gente chegou a 18% dos brasileiros endividados se classificando como muito endividados. E a gente nunca tinha tido uma proporção tão alta. Isso mostra que, realmente, as pessoas estão aí com dificuldade de seguir consumindo com a sua renda e estão buscando, naturalmente, o crédito para manter o seu nível de consumo. Só que, com a inflação alta e um mercado de trabalho que, embora esteja gerando vagas, a recuperação dos salários não tem sido tão significativa para compensar a perda da inflação, quer dizer, a gente acaba tendo, as pessoas acabam tendo que seguir usando o crédito mesmo. E essa sensação sobre o endividamento, ela piora, ela tem piorado. Mas temos um número ainda maior de mulheres, sim, nessa situação, embora os homens, também uma maior proporção de homens, se classifique como muito endividados no Brasil. E quando a pessoa se classifica como muito endividada, tem um parâmetro, a gente está falando de uma dívida de que tamanho? Na verdade, ela precisa pensar em relação ao que ela tinha de compromisso, de dívida contratada com bancos ou com instituições financeiras no mesmo período do ano passado. Então, ela faz uma análise. Se antes eu tinha, usava só uma modalidade de crédito, o nível de endividamento aumentou. Outra coisa é se ela precisou renegociar uma dívida, ela precisou de mais prazo, naturalmente o valor da dívida pode ser que tenha aumentado caso ela tenha necessitado de mais prazo. Por quê? A gente está falando isso porque, às vezes, muitas vezes, a pessoa precisa renegociar, ela tem duas, três cartões de crédito, precisa renegociar um compromisso, aí não conseguiu renegociar o outro. E como os juros estão muito maiores hoje, a gente está falando de uns juros que cresceu mais de 12 pontos percentuais ou juros de mercado, quando a gente olha os dados do Banco Central, uns juros que cresceu muito no último ano e que naturalmente aumenta o nível de endividamento. Quando a pessoa tem uma dívida pós-fixada, que depende da taxa de juros, ela, de acordo com o tempo, vai aumentando o seu nível de endividamento. Então, a pessoa, às vezes, está com mais de uma modalidade, às vezes, está com valor maior. A gente sabe que, a gente tem uma ideia, até os dados do Serasa também mostram isso, o ticket médio, o valor médio da dívida, ele aumentou ao longo do último ano e isso mostra que as pessoas realmente estão usando mais o crédito, seja para consumir bem serviço, seja para financiar aquela despesa que ela não conseguiu pagar. E aí, esse nível de endividamento realmente piorou. Perfeito. Eu queria levar essa questão do gênero para a Cláudia. Cláudia, quando você ajuda aí uma família, o pai, a mãe, o que você percebe em relação a essa questão financeira, de diferença entre homens e mulheres? Bem interessante o que a economista trouxe. Sim, as mulheres estão mais endividadas, porque elas realmente estão no mercado de trabalho. Elas se lançaram, elas estão se sentindo muito mais empoderadas e elas conseguiram, sim, ter crédito, ter cartão de crédito, fazem faculdade, fazem mestrado e mudam de empresa e abrem suas próprias empresas. Então, eu percebo que nessa dinâmica de homem e mulher, eu estou falando mais do... Quando vamos falar sobre o casal, a mulher nesse lugar, ela acaba, em alguns casos, trazendo para aquilo que eu mais atendo, eu vejo algumas mulheres muito mais ousadas. Claro que essa ousadia é muito perigosa em alguns momentos, porque elas... Ah, eu não podia ter antes, agora eu posso. E esse agora eu posso, eu me dou esse prazer, eu me dou esse luxo. E alguns homens, quando essas mulheres não trabalhavam fora, ficavam ainda nesse lugar de retenção. Retenção, né? Alguns falam até assim, eu tinha em casa uma camisa de forças, não tenho mais essa camisa de forças. Claro que a gente para para pensar sobre... Calma aí, precisa de alguém para segurar você? Você precisa que o outro se coloque nesse lugar de barreira de proteção? Como é que você se avalia? Trazendo para essa mulher o quanto que ela precisa ser responsável com aquilo que ela faz com a vida dela. Porque, querendo ou não, isso também vai gerar nela muitos prejuízos emocionais. Quantas mulheres estão, sim, afastadas dos seus trabalhos, porque estão adoecidas, né? Síndrome do pânico, ansiedade, depressão, e questões físicas também, né? Problemas sérios, gástricos, pela ansiedade, por tantas questões que ela vem vivendo. O estresse é altíssimo, por quê? Ela quer manter aquela renda e ela vai para o excesso de trabalho. E hoje, ainda tem um agravante que são as redes sociais, que estimula essa mulher a ter aquela bolsa, ter aquela joia, fazer aquela viagem, e ela fica ali meio que sendo induzida a mostrar uma felicidade, que para ela, em alguns momentos, é aquela bolsa, é aquela viagem, é aquele drink, é aquele restaurante, é aquela balada, e que não tem nada a ver com felicidade. Isso é só um grande vazio que, no processo dela, ela consegue compreender. Algumas conseguem compreender que, calma aí, eu não preciso de coisas, né? Eu preciso de afeto. E aí, quando a gente pensa no afeto, esse afeto, às vezes, é o afeto do pai, o afeto da mãe, o afeto do seu companheiro ou companheira, o afeto desses filhos. E a gente vai criando essa rede, né? Para ela conseguir entender o quanto que ela está trazendo prejuízos para a vida dela, quando ela começa a criar uma trilha, que é uma trilha de ter alguma coisa para ser amada, ou para ser incluída em algum grupo, ou para se sentir parte de alguma coisa, ou para ser olhada com admiração. E aí, eu sempre vou falar, vamos olhar para essa menina, né? Quem é essa menina Eliane? Quem é essa menina Júlia? Quem é essa menina Cláudia? Quem é essa menina? Qual é a sua história para você chegar aos 46 anos, aos 50, aos 35, com esse olhar tão distorcido para você, né? Então, você, nesse processo, redescobrir essa mulher, ressignificar a sua história com o dinheiro e com o valor que ela se dá. Obrigada, Cláudia. Eu até queria encaixar mais umas perguntas aqui, mas vamos rodar. Daqui a pouco eu volto aí. Eu queria falar um pouquinho sobre pandemia, né? Como é que a pandemia afetou a vida financeira das pessoas? Tiago, você poderia falar um pouquinho sobre isso? A gente teve um primeiro momento, né? De quando as pessoas começaram a perder seus empregos ou uma parte da sua renda. A pessoa era empregada, foi demitida, ou se ela, ou a esposa, o marido foi demitido, então, perdeu uma parte da renda, ou ela mesma prestava um serviço, vendia um produto e teve a totalidade da renda dela ou uma boa parte reduzida. Mas teve esse primeiro momento, lá em 2020, onde muitas pessoas enfrentaram uma situação de, claro, diferentes tamanhos, mas, em geral, de uma surpresa. É um nível de incômodo muito grande, né? Porque se depararam com a não reserva financeira, perceberam que não tinha uma reserva financeira, não tinha o que a gente chama de reserva de emergência ou colchão de segurança financeiro, que é um recurso para você utilizar, caso algum imprevisto aconteça, você precise usar. Com alguma questão de saúde, alguma questão de perda de renda, etc. Na pandemia, a gente teve, no início, esse volume gigante de pessoas se deparando com essa situação. Claro, tiveram que se adaptar àquilo ali de diferentes maneiras. Eu recebi várias histórias aqui, né? E, bom, a gente viu muitos cenários diferentes acontecendo. E, de 2020 para cá, muita coisa mudou. O que eu tenho visto, como educador financeiro, olhando para esse assunto todos os dias, é que as pessoas hoje têm uma consciência muito maior que é necessário, sim, entender sobre a sua vida financeira, sobre as suas finanças, se preparar para imprevistos, olhar para o seu consumo com mais consciência, como a Cláudia trouxe aqui. De fato, os problemas financeiros, é claro, voltando ao assunto da renda, a gente tem uma renda baixa. Passou desse mínimo que a gente considera, inclusive, falando sobre lei do superendividamento, só um parênteses ali, o que é considerado superendividamento é quando a pessoa admite não ter condições de arcar com suas dívidas e não garantir o mínimo para subsistência. Ou seja, ela não consegue pagar, para ela conseguir pagar, ela vai ter que deixar de comer, basicamente, em outras palavras. Isso é superendividamento, ela não consegue pagar com suas dívidas. Bom, a gente tem, para cima do mínimo considerado razoável para viver, comer, morar, ter roupa, ter o mínimo de segurança, o mínimo de conforto possível, para cima disso, a gente tem sim uma boa parcial da população que está endividada, por quê? Quer comprar uma roupa que não pode acessar, quer comprar, ir a um lugar que é um lugar mais caro, ou seja, acaba caindo nessa necessidade de aceitação, essa necessidade de realmente ser visto, ser lembrado, de ser incluído em um grupo. Então, aí a gente vem com toda uma visão de que está no indivíduo o poder de mudar isso. Uma boa parte das pessoas, sim, se endivida porque não tem controle, não tem organização e não sabe muito bem manejar essa vida financeira. Isso, a educação financeira, o autoconhecimento, até dependendo, uma boa parte dos casos, claro, por que não, fazer uma terapia ajuda muito se a pessoa tiver condições de pagar, mas está dentro desse âmbito da autogestão, do autocontrole, do autoconhecimento e da visão da sua vida financeira de uma maneira mais equilibrada. muitas pessoas na pandemia perceberam que não precisavam daquela roupa, cara, que não precisavam de várias coisas que antes se cercavam, perceberam que, claro, por estarem limitadas no lockdown, poderiam viver muito bem, algumas, então, é claro, uma boa parte passou por vários problemas, mas a gente viu pessoas reduzindo o seu padrão de vida forçadamente e depois mantiveram essa redução porque viram que não precisavam daquilo e poderiam sim poupar um pedaço da sua renda no final do mês e até começar a investir. Pessoas que antes diziam que não, é impossível eu investir porque a minha renda não permite. E, olha, gente, eu estou nesse mundo aí há uma década. O que eu já vi de gente que tem a renda alta voltar para mim e dizer que não tem condições, que o salário não permite ela investir, vocês não queiram nem saber. Quando a pessoa vê aonde está indo o dinheiro dela, as coisas que ela está fazendo, o piloto automático, que eu chamo de armadilha do padrão de vida, que ela vai gastando a renda dela e só aumenta. A gente não faz muito esse corte. Eu vou cortar aqui isso aqui que essa assinatura eu não estou usando, eu vou cortar isso aqui. Não, a gente vai só aumentando. Na hora que você vê você está com hábitos de 10, 15, 20 anos atrás e você ainda está usando e nem fez a sua atualização de identidade para poder realmente entender se faz sentido continuar com aquilo ou se é melhor a gente fazer uma faxina, faz faxina no armário ou fazer a faxina financeira também funciona super. Mas a pandemia, bom, é claro, tirando todo o problema que a gente teve, é imensurável, eu vejo com bons olhos hoje muitas pessoas que conseguiram aprender a lidar com o seu orçamento pelo que passaram durante esses últimos dois anos. Interessante isso. Essa questão, né, de você fazer uma limpeza, assim, nesse período tão difícil que foi a pandemia, né, e aí a gente conseguiu ver quanta coisa, tanta coisa supérflua que a gente tinha na vida, né, que a gente tem ainda, mas acho que esse período da pandemia forçou um pouco esse olhar para dentro, né, de alguma forma. Isis, eu queria continuar com esse recorte de gênero e agora em relação ao período da pandemia. Mulheres foram mais afetadas, menos afetadas, o que você pode falar em relação a esse período da pandemia da COVID? Bom, só retomando um pouco até do que o Tiago comentou, né, a gente teve ali um primeiro momento que foi o momento em que os estabelecimentos considerados não essenciais precisaram fechar, e aí tanto homens quanto mulheres que dependem mais do trabalho presencial, tanto quem está no emprego formal quanto quem está no emprego informal, eles foram muito afetados, as pessoas foram naturalmente muito afetadas por conta dessa necessidade do fechamento dos estabelecimentos não essenciais. E aí na segunda metade, né, do ano de 2020, a gente viu, por exemplo, as pessoas se endividarem menos, houve uma queda na proporção de endividados, tanto de homens quanto de mulheres, porque essas pessoas foram obrigadas a poupar, né, principalmente porque não só em função do comércio está fechado, e a gente ainda está, estava no momento de entender essa dinâmica de poder comprar online, foi ali que as compras também, que o comércio eletrônico começou a evoluir, e aí só puxando também um outro gancho, a gente está muito exposto, os algoritmos hoje conseguem mapear muito bem o comportamento dos consumidores mulheres e homens, tá, e aí a gente, a partir de 2021, principalmente a partir da segunda metade de 2021, com a retomada de forma mais intensa do comércio, dos serviços, uma maior cobertura da vacinação, a gente começou a ter, de novo, uma aceleração na proporção de endividados, mais mulheres endividadas, também a gente tinha ali na segunda metade de 2021, lá em agosto de 2021, mas uma proporção que foi crescente também para os homens, isso mostra que para os dois públicos, esse bônus da retomada e da flexibilização afetou mesmo o endividamento para os dois públicos, tá, a gente viu aí as pessoas voltarem a circular nas ruas, o nível de circulação hoje, ele já é exatamente o mesmo patamar, ele já está exatamente no mesmo patamar que antes da pandemia, as pessoas estão voltando a frequentar shopping centers, voltando a viajar, programar viagens, o entretenimento fora de casa acontecendo, o trabalho presencial, faz com que as pessoas consumam mais. As mulheres, elas, historicamente, elas acabam tendo uma, uma, um consumo por impulso um pouco mais, uma taxa, né, de conversão, de venda, por exemplo, para o público feminino, num movimento de impulso, ela é um pouco maior do que dos homens e o comércio sabe disso, tá, as grandes redes de varejo, elas sabem disso, existe uma conversão maior das vendas, principalmente das vendas online, num movimento um pouco mais impulsivo para o público feminino, embora a gente esteja vendo a proporção de mulheres endividadas crescer de forma mais moderada do que para os homens. A gente também tem que notar que a gente tem um público feminino que hoje, em termos do total da população brasileira, é maior, mas somos mais numerosas do que os homens, a gente representa cerca de 52% de toda a população brasileira, a gente está falando de mais mulheres chefiando as famílias no país, por isso também elas foram o público-alvo do auxílio emergencial, do auxílio Brasil, agora com valor maior pago as mulheres que são chefes de família, e aí nesse ponto a gente também, isso é um outro fator que traz uma alta na proporção de endividadas entre o público feminino, mas de fato o ano de 2021 ele foi muito, as pessoas foram retomando aos poucos, tanto mulheres quanto homens, o estar fora de casa, o voltar a socializar, o voltar a consumir, por exemplo, o item de vestuário, de calçados, que é um produto que levou também o maior endividamento no cartão de crédito, nos carnês de loja, e esse bônus da retomada ele ainda está acontecendo, num ambiente com preços mais altos, é natural que as pessoas estejam enfrentando maiores dificuldades para conseguir fazer a sua renda, a sua renda cobrir todos esses gastos, mas desde o ano passado sim, a gente já vinha percebendo uma alta maior de mulheres endividadas, quando a gente olha os dois públicos, mas a taxa de crescimento no último ano ela está um pouco mais moderada para o público feminino, o que a gente quer dizer com isso? Os homens estão procurando mais o uso do crédito, mas ainda não tão grande o suficiente que tenha feito esse público ou o público masculino ultrapassar o público feminino ainda no nível de endividamento, muito porque hoje nós somos mais numerosas mesmo, a gente está num movimento de ocupar mais espaço no mercado de trabalho, as mulheres são mais, tem uma participação maior de mulheres no mercado informal de trabalho, mercado informal ou evolução do trabalho informal ele quer dizer muito também em relação ao endividamento, porque a pessoa tem mais dificuldade de prever o quanto de renda ela vai ter, esse público foi o público que mais foi afetado com a pandemia, por exemplo, quando os estabelecimentos de serviços principalmente foram fechados ou as empresas de grande porte foram fechadas, quem estava no emprego informal foi o primeiro público a ser afetado com o fechamento desses estabelecimentos e a gente sabe que existe uma prevalência maior de mulheres no setor informal do que de homens, então isso também ajuda a explicar um pouco dessa dificuldade de gestão da renda e até o maior endividamento do público feminino. Obrigada Isis, eu vou fazer uma perguntinha só para fechar com a Cláudia que eu fiquei guardando aqui para o final, só para a gente encerrar o programa que a gente já estava falando desse assunto da questão da felicidade, a gente vive numa sociedade capitalista, um país capitalista onde o consumo está diretamente associado com felicidade. Como é que a gente consegue desconstruir essa sensação de que o consumo traz uma sensação boa para a gente? Só tenho muito pouco tempo para você, Cláudia. só para você encerrar essa questão. Nós vamos nos colocar lá nesse lugar, ganhando o seu presente de Natal, seu presente de aniversário, então é aquela explosão de alegria, né? E a gente quer resgatar essas explosões, o problema é que quando você ainda tem esse pai e essa mãe que não traz para você o tempo todo essas explosões, por isso que é muito importante saber presentear os seus filhos, que não é a qualquer momento, de qualquer jeito, porque você cria nele essa sensação instantânea e contínua. E ele vai nessa fase adulta acreditando que sim, eu preciso. Então, algumas pessoas desenvolvem a compulsão, né? Então, pensando nessa loucura da felicidade, calma aí, que felicidade é essa que eu preciso depois gerenciar, porque é uma sensação de felicidade com uma sensação depois de angústia, angustiada por não saber depois o que fazer com aquele presente, o que fazer com aquela compra, o que fazer com aquela joia, onde eu posso usar algo que eu não tenho nem lugar para ir. Então, olhar para essa felicidade é, eu preciso olhar para dentro de mim e esquecer que eu não preciso de coisas, o que me afetava era aquele abraço daquele pai, era o abraço da minha mãe, era o biscoitinho da minha avó, o primo chegando, era a tia naquele lugar ali, fazendo aquela bagunça toda naquele final de tarde ou final de semana. É resgatar o que era essencial, o problema que a gente super hipervalorizou o presente, né? E esse presente ficou nesse lugar da felicidade. E a felicidade, ela é muito maior que qualquer presente, porque a gente constrói ela com um simples café da tarde, sentado na mesa com a família. Obrigada, Cláudia, muito obrigada a todos, Tiago, Isis, obrigada pelas informações, obrigada também a você que nos acompanhou para rever este ou outro programa da TV Alerje, você pode acessar o nosso site ou então o nosso canal no YouTube, TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.